Dinheiro é bom, bebida também é, tudo é bom, mas bom mesmo é mulher. Dinheiro é bom, bebida também é, tudo é bom, mas bom mesmo é mulher. Você pode passar sem comer, você pode passar sem café. Você pode passar sem beber, mas não pode passar sem mulher. Dinheiro é bom, bebida também é, tudo é bom, mas bom mesmo é mulher. Dinheiro é bom, bebida também é, tudo é bom, mas bom mesmo é mulher. Dinheiro é bom, bebida também é, tudo é bom, mas bom mesmo é mulher. Dinheiro é bom, bebida também é Tudo é bom, mas com medo é mulher